A cidade está toda amarela, a grama secou e as árvores nem folha tem mais. Em pleno inverno, a temperatura não tem saído da casa dos 30 graus. Seu Vanderlei não sai de casa sem o bom e velho chapéu na cabeça. Ah, isso aqui é pra não queimar o cérebro, né? Pra proteger um pouquinho a cabeça. Tá calor e seca, e para piorar, as queimadas não dão trégua. Só esse ano, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 5.800 chamados em áreas florestais do Distrito Federal. 16.500 hectares já foram destruídos pelas chamas. Quase 2.000 a mais no mesmo período do ano passado. Não colocar fogo em lixo, em túnel que você tem em casa. Se for preparar o seu solo, terreno pra plantio, utilizar maquinário, pode ser trator, passadeira, alguma coisa assim. Fazer aceiro em volta das residências, em volta de chiqueiros, locais que tenham animais, né? Pra você preservar, porque caso ocorra um incêndio. A forma de você explicar, além de acionar o 193, o Corpo de Bombeiros, é fazer essa proteção por meio de aceiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal é acima de 60%. São 115 dias sem uma gota sequer. Para amenizar o desconforto da umidade do ar na casa dos 20% no DF, esse especialista dá a dica. Evitar a exposição em períodos críticos entre 11 da manhã e às 15 horas, que é o momento que está mais quente, então essa umidade, ela tende a estar pior. O aumento da ingesta de líquidos, a gente pede pra tomar de 2 a 3 litros de água por dia, como forma de compensar essa baixa umidade. O uso de umidificadores, evitar o uso de acondicionado em excesso, usar uma bacia com água, usar uma falha molhada na hora de dormir. Isso são pequenas coisas que ajudam pra combater a umidade baixa. Mas só uma coisa pode resolver de vez esse problema. Precisa de chuva, né? Faz um vídeo.